Tá aqui, pra quem gosta de peça esculpida, esse Tucunaré esculpido está uma verdadeira obra de arte, é a nossa campera-chefe de 8 polegadas de lâmina forjada, nosso inox detalhe, com abridor na lâmina, olha aqui meus amigos, é ou não é espetacular, toma crioula, dispensa comentários quanto a sua perfeição nos detalhes, linda por demais né, olha que peça perfeita, tá aqui, pescaria, não pode ficar sem, aqui os amantes da pescaria uma obra de arte pra você levar em sua casa pra fazer o uso diário de uma verdadeira obra, linda por demais né